Você já teve a alegria de encontrar alguma coisa que você já tinha perdido faz muito tempo e agora pode sentir a alegria de reencontrar aquilo que tinha perdido? O que é mais interessante é que nessas horas a gente percebe que estava bem na nossa cara e a gente não percebia. Na leitura de hoje, nós vamos ver um rei que encontrou algo muito precioso que o povo havia perdido. Na nossa leitura de hoje, nós finalizaremos o livro de Segundo Reis. Capítulos 20 a 25 fazem parte da nossa leitura de hoje. E nós temos várias histórias aqui. Nós temos o sucessor de Ezequias, Manassés, que começa a reinar, fez um péssimo reinado. Mas depois dele, Josias se apresenta como um rei piedoso, dedicado. É muito interessante que nos dias de Josias, ele acha algo que há muito tempo havia se perdido. Algo que estava na cara deles, mas eles não perceberam. No capítulo 22 diz assim, Então disse o sumo sacerdote ao escrivão, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha só que absurdo. Naqueles dias de tamanha tragédia e decadência espiritual, o povo tinha se esquecido da lei de Deus e tinha perdido o livro santo que tinha os mandamentos do Senhor dentro da própria casa do Senhor. Imagine o lugar que você vai para ouvir as escrituras e o povo não sabia onde estava o livro do Senhor. Naquele momento então que foi encontrado, levaram até o rei. E o rei Josias então, quando ouviu essas palavras, compungiu-se em seu coração, rasgou suas vestes, começou a buscar a Deus. Josias foi um homem muito piedoso, que renovou a aliança com Iavé e fez muitas coisas positivas, que glorificaram a Deus. Ele fez reformas no templo, ele purificou toda a malignidade que havia ali dentro, toda a idolatria que o povo de Judá estava vivenciando naqueles dias. Jogou isso tudo fora. Celebrou a Páscoa de maneira espetacular. E o texto fala um pouco sobre suas obras, resumindo assim. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que achara na casa do Senhor. Antes dele, ou seja, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Muito interessante a gente ver a piedade desse homem. E tudo isso porque ele encontrou o livro do Senhor, que estava perdido na própria casa de Deus. Às vezes nós estamos procurando coisas grandes demais, achando que elas estão fora. E às vezes estão bem perto de nós. Você já achou sua Bíblia? Você já encontrou a Jesus Cristo? Porque quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos o significado da vida. Às vezes você tem uma Bíblia empoeirada aí na sua estante. Faz tempo que você não pega. No momento que você começar a ler essas verdades, essas verdades poderão transformar sua vida. O povo, na sequência, depois de Josias, não quis continuar obedecendo a lei de Deus. Decadência virá até que a Babilônia vem e destrói completamente com Judá, levando todo o povo cativo. O texto de hoje encerra com a tônica triste, mostrando que assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Eles se perderam e se perderam exatamente porque não guardaram a palavra de Deus. Mas aqueles que procurarem viver de acordo com os ensinamentos do Senhor, crendo em Jesus Cristo, crendo na sua palavra, esses encontrarão o sentido maior da vida. E quando eles acharem essa preciosidade, sua vida vai ser cheia de significado, de razão de viver. Ao ler as escrituras, nós temos contato com a própria voz de Deus. Deus nos fala por meio das escrituras. Que tal você, hoje, procurar aquilo que há muito tempo se perdeu? Que às vezes você está procurando longe, achando que está longe e está aí, quem sabe, bem pertinho de você. Cristo se apresenta a nós como aquele que pode transformar completamente a nossa vida. Ele é a palavra que se encarnou, a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida. Ele veio para direcionar nosso viver, para transformar nossa existência. Isso não está longe de você, está bem perto. Invoque o Senhor, creia no Senhor Jesus e sua vida vai ser totalmente diferente. Que Deus abençoe sua vida nas reflexões desse dia.